Quero te apresentar um vídeo, a indignação da deputada Paula Belmonte com a participação de José Dirceu na tribuna do Senado falando de democracia. Assista o vídeo. É de indignar qualquer ser humano capaz de pensar. Nós temos que tolerar, pelo amor de Deus, um discurso de José Dirceu dentro do Congresso Nacional. É uma vergonha. E eu digo isso com toda convicção. Vergonha. Eu participei da CPI do BNDES, que eles cobraram quase um trilhão de reais. E foi falado ali por eles. Guido Mantega, Luciano Coutinho, eu estive com eles, um lado ou outro. Falou-se falando de todo o esquema. E aí vem de seu falar de democracia. A maior democracia que possa existir no país é a autonomia financeira e a liberdade das pessoas. E esse homem chegar e falar de democracia.